Fala galera, aqui quem fala é o Gudu Fazendo aqui uma parte do blog, que já está uma novela essa situação da TIM Bom, vim aqui atualizar vocês e como vocês podem ter visto no vídeo aí Eles devolveram o valor, só que eu não sei se eles bloquearam devolução de valores e talvez um bloqueio Bom, eu baixei aqui um aplicativo chamado Meu TIM Vamos ver se vocês estão vendo aí, está escrito aqui, meu TIM Vamos pôr bem na tela aí, para não achar que eu estou fazendo edição de vídeo e nem nada Bom, esse aplicativo é meio porcaria Porque ele mostra a parte do saldo atual, que agora está em zero, sabe lá Deus porquê Quer ver, cadê? Aqui, saldo atual zero Mas já hoje estava com um dinheiro ali, certo? Meu plano aqui só mostra isso daqui, Infinite Premium, mas não diz que tipo de plano que é, etc, etc Eu achei meio porcaria Eu tinha saldo até agora há pouco antes de começar a fazer a porra do vídeo Mas, sei lá o que aconteceu com essa porra aqui que deve ter sumido Estou atualizando aqui, ó, deslogou Não sei porquê que deslogou, vou ter que entrar de novo Né? Porque o que acontece? Eu liguei na quarta-feira Quatro vezes E, infelizmente Desligaram por duas vezes na minha cara E na primeira vez falaram que iam me ligar E, tipo, meio que foda-se Falaram que eu estava gastando Né? É, o saldo Bom Infelizmente, sei lá o que está acontecendo aqui Porque meu saldo simplesmente agora Ah, voltou Ó, agora voltou Eu reloguei do aplicativo ali, ó Vocês podem ver aí na tela Né? Tá aí, ó Saldo, ó Pacote de dados zero Validade não tem Blá, 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 blá Algumas pessoas perguntam Por que que eu estou gravando assim? Eu poderia estar gravando dentro daqui do celular Com aquele aplicativo lá? Sim, poderia Mas, eu vou gravar desse jeito Aqui, ó Tem Algumas informações Referente Ao saldo Ou ao detalhamento de consumo O que que acontece? Eu simplesmente Tenho ciência De que eu estou gravando Tá? E Eles fizeram uma recarga dia 28 de 2 reais Uma recarga que eu não fiz E aqui vocês vão perceber Que tem vários acessos à internet O qual eu não fiz Dessa porcaria Desse teamip.br Sei lá que porra é essa Ó Vou passar aqui, ó Então tem vários Descontos de 1 real Que eles informaram Que era Eu que estava gastando E acessando a internet Isso daqui Que veio descontando O meu negócio Percebi também Que teve alguns usuários Reclamando E foi desde Do dia que eu comprei O 4G O chip 4G Da team Vocês podem ver Que começou Essa porcaria Desse desconto Desde o dia 30 do 3 Vou colocar mais perto Aqui da câmera 30 do 3 de 2016 Essa merda aí, ó Teamip.br Acesso à internet 1 real Cara, meu plano Era pra descontar 99 centavos Ou seja Eles me comeram aí De 1 em 1 centavo Praticamente já comeram 1 real Ou mais Aqui Eles estão me mandando Vários protocolos Nem sei Que porra é essa Desses protocolos inúteis Tá vendo aqui Tem um protocolo aberto Dia Dia 28 Dia 29 Vocês estão vendo aí O protocolo do dia 29 Aberto o protocolo Agora há pouco Referente a sua solicitação Foi concluída Cara Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu tenho Alguns protocolos Que eles mandaram Né Deixa eu ver aqui Suas informações Reclamações de plano de tarifa As minhas reclamações Eu fiz 6 reclamações Só que só chegou 3 Do dia 28 Estão vendo Então, cara A Team Ele é muito Falcatru E tem a minha reclamação inicial Aqui Que foi dia 22 Estão vendo aqui Dia 22 Esses malditos O que que acontece Agora que eu vou consultar O saldo aqui Ele simplesmente Consulta o saldo E me mostra E me mostra Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver se vai Está pesquisando o saldo Aqui Está aqui 9 reais e 46 centavos Não está mais 9 reais e 47 centavos Certo O que que acontece aí Esses 9 reais A mulher lá Foi uma atendente Chamada Sandra Que me atendeu Ela falou Tudo bem Eu vou bloquear aqui pra você E não vai ser mais descontado Só que eu não sei Que porra que ela bloqueou Não sei se ela bloqueou Meu acesso à internet 4G Porque era o que estava descontando E eu falei pra ela Olha Eu vou conseguir fazer ligação Do meu telefone Eu vou conseguir mandar SMS Vou conseguir acesso à internet Ela falou que sim Mas eu estou fazendo esse vídeo Pra provar Que até terça Eu vou ficar sem usar O pacote de dados Ó De novo Esse daqui é meu aplicativo Que detecta se eu estou Usando pacote de dados ou não Ó Detalhe de dados Hoje Não tem nada 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 E nada Certo E aqui Mais um negócio Pra mostrar pra vocês Hoje Não tem nada Tá vendo Nada De nada Aqui ó Tem Que eu gastei Há 3 dias atrás Realmente Depois que descontavam Minha internet Mas isso daqui Realmente prova Que eu não estou gastando E eles não podem descontar Eu vou esperar até terça E terça-feira eu volto Pra mostrar pra vocês Se eles descontaram Alguma coisa ou não E eu vou estar ativando aí O pacote de dados Que ele fica desabilitado No meu telefone Vou mostrar aqui pra vocês Porque até uma mensagem Que eu recebi Da Tim Via Facebook Esses idiotas Simplesmente falaram Que era pelo meu pacote de dados E eu não estava usando A porcaria do pacote de dados Deixa eu só achar aqui A informação Que eu ia passar pra vocês Que eu já esqueci qual que é Cadê, cadê, cadê Aqui ó Pacote de dados Dados de celular Tá vendo Vive desligado Essa porcaria Dados do celular Ó o Wi-Fi aqui ó Ele tá ligado Tá vendo Tem meu nome ali No meu Wi-Fi Mas o pacote de dados aí ó Dados da rede Vive assim cara E mesmo assim Descontam Sempre depois Que eu comprei o chip Sempre Justamente depois Que eu coloquei o chip 4G Que tem isso acontecendo E eu nem sabia Que tinha sido descontado Aquele 1 real Naqueles outros dias Eu fui perceber Bem depois Então Eu não vou Eu não vou Tá fazendo aqui Nenhum tipo de De Como é que eu posso explicar vocês Eu não vou tá fazendo aqui Nenhum tipo de acesso Remoto agora Nem nada E aqui Eu expliquei Pra TIM Certo Ó Eles me mandaram Uma mensagem Né Falando que verificaram Está havendo utilização De pacote de dados Por isso A tarifação Né Aí ó Mantenha seus dados móveis Desligados Para assim Não utilize logo Cobrança Segue o protocolo de atendimento Aí eu respondi pra eles Tá aqui ó Aqui tá a resposta Né Informando várias vezes E meu vídeo Reclamando Né Tudo que eu falei pra vocês aqui Ó E não Não tinha Nenhum mega Nem nada Informando que a atendente Sandra consertou Mas ela falou Ah estou bloqueando Aqui pro senhor Eu falei Cara como assim bloqueando O que que você tá bloqueando Porque eu preciso usar 4G Raramente Mas eu preciso usar 4G Entendeu É muito difícil Eu usar o 4G No meu celular Mas Eu vou esperar até terça Pra ver se eles descontam Segundo Ou Posso até Ligar agora Né Eu posso até Eu vou Vou acionar aqui O PC Link E vou mostrar pra vocês Eu ativando o 4G E tentando fazer alguma coisa E deixando o mesmo saldo Porque não tem como depositar 1 real E vou fazer Esse consumo hoje E daí na terça-feira Eu volto Né Ou na segunda-feira Porque eu não vou usar Sábado e domingo Ou se eles descontarem Eu vou fazer o vídeo Que nem um louco Maldito Né Porque daí vai ser Muita piranhagem Dos caras Fazendo essa sacanagem Comigo Certo Bom Nesse momento aqui Eu tô tentando ativar Aqui o PC Link Pra eu mostrar aqui A tela do meu Do meu negócio Né Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tá Meu desktop Eu tô tentando Conectar aqui Já tá carregando O PC Link Vocês já devem Tá vendo aí A tela do meu celular Através do PC Link Só pra mostrar pra vocês Né Pra ver Se os caras vão fazer Putaria ou não Se não os caras Ah você colocou mais crédito Fala cara Não tem como eu ter colocado Mais crédito Tipo é impossível Tá Então de novo Aqui ó A quantidade de saldo Que tem Certo Ó Tá aqui Beleza Aí vamos voltar Lá pro Aqui tem que dar um ok Vamos voltar aqui Pra área de trabalho Do meu negócio Vou mostrar meu aplicativo Aqui Uso de dados Ó Hoje Não foi usado nada Certo E agora Eu vou acessar O pacote de dados Porque ela falou Que tinha bloqueado Alguma coisa Então vamos ver Se ela bloqueou Errado Se não Eu vou ficar puto Eu vou ter que Lá de novo Enchendo o saco Aí puxa pra cá Desligarei o wi-fi Mas vai cair Vai cair o PC Link Então eu vou ligar o wi-fi De novo Acho que eu fiz merda Ter ligado Desligado o wi-fi E ligado de novo Mas enfim Ó Fechou a janela Fui burro né Mas enfim Desliguei o wi-fi E vou ligar aqui O dados do celular E vamos mostrar aqui Pra vocês Ó Aqui tá a tela do meu celular Na minha mão né Ó Deixa eu ver onde é que é o botão Eu tenho que clicar aqui ó Ó Vou ligar O dados Vai dar ok Certo Olha lá Ai eu não consigo ver E filmar ao mesmo tempo Ok Beleza Vou recolher a abinha E já vou lá Clicar na ferramenta Do Asus Pra ver se houve gasto Ó lá Opa Já houve gasto Ó Duzentos e poucos MB Ó O Android OS Eu não fiz nada Simplesmente de você conectar O Android já gastou Tão vendo Hoje ainda é hoje galera Ó O Android já gastou ali Oitocentos e vinte e seis bytes Agora eu vou consultar O meu crédito E vai ter gasto ali Né Noventa e nove centavos Ou um real Ó Tá consultando Vamos ver Vamos ver Pararam Ó lá Nove reais e quarenta e seis centavos Ainda não debitou Mas Eu vou Sair do Vou fechar aqui A internet O dados Ó Tô mostrando tudo pra vocês Pra vocês não zerem que eu sou maluco Ó Fechei o pacote de dados Agora eu vou esperar aqui E vou ligar o Wi-Fi Certo E vou esperar Que eles descontarem Os noventa e nove centavos Então E daí amanhã Tem que ficar Esse mesmo A quantidade de créditos Ó Nove reais e quarenta e seis Ainda não descontou Cadê? Aí ó Nove e quarenta e seis Vamos deixar esse vídeo Chegar a quinze minutos Pra ver se eles descontam Porque antes Só de eu fazer isso Né Aí aqui já tá entrando Pelo Wi-Fi Ó Mais um dado aqui ó Eu já finalizei ó E tá gastando aqui ó Google Play Service Isso é pelo Celular Wi-Fi é o do ladinho aqui ó Se eu colocar Wi-Fi ó Vai aparecer um monte De dados gastos pelo Wi-Fi Tão vendo? Tão vendo né? Aí eu venho aqui Coloco Celular Tem só o Google Play E o Android Agora é só esperar E ver o desconto Ao mesmo tempo Eu vou acionar aqui de novo O PC Link E vou Ali no meu No meu team Que é o aplicativo Eu vou entrar no No aplicativo aqui de novo Nossa Precisa sempre colocar a senha Que inferno Eu não sei porque Que eles desenvolvem Um aplicativo bosta desse Não funciona Não mostra nada Que você quer que mostre Programador Bull do caralho É isso que eles pagam caro ainda Pra fazer o aplicativo Ó Tá carregando Ó Tá lento Antes não tava lento Antes tava bem mais rápido Ó Tá carregando O aplicativo Que não funciona direito O aplicativo da team Que mal mostra as informações Porcaria Vou fechar Vou fechar E vou tentar fazer de novo Pus a senha Dei um entrar Vamos ver Aí Agora carregou Mais rápido Mas ainda Tá Tá demorando Beleza Agora carregou Aí eu vou lá Na parte de saldo Detalhado Ó Engraçado Que aqui ó Mostra 9,47 E lá mostra 9,46 Ou seja Já tem um defeito Ou um problema Aí Com o saldo E com o aplicativo Da própria team Ó Agudo Mas é só um centavo Que mostra errado Ó Pacote de dados Não gastou nada Mesmo eu entrando Só no meu sistema Certo Então tá muito estranho Isso né team Aí eu vou voltar Ó Recebi mais um protocolo Aqui ó Não sei Por que que eu fico recebendo Essa porcaria Desses protocolos Exatamente Há um minuto atrás Ó Dá esse horário Que aí você fica me mandando Ó Protocolo aberto 23,84 Cara Não abri porra nenhuma De protocolo Cara Eu nem liguei Eu tava gravando vídeo Aqui Seus idiota Bom Vamos voltar aqui Na parte do mobile Vou restringir Vou restringir Os dados aqui Pra parte da Google Play Store É Play Services Na verdade Ó Já tá restrito Play Services ó Eu nem mexi em nada Opa Aí eu entrei Eu cliquei aqui ó Já tá desligado O Google Play Services Pra usar celular E mesmo assim Gastou Alguma coisa ali Alguma falcatrua Que eu não sei Outra coisa que eu deixei desabilitado Foi a localização Do meu celular E tá aqui ó Google Play Services ó Ele gastou Sabe lá Deus como Sendo que tá desligado Tá vendo A falcatrua Mas fazer o que né Se meu celular Que é o aplicativo Tá dizendo que gastou De fundo Então fazer o que Fundo é em segundo plano Então eu posso desabilitar aqui O O Google Services Que eu não sei onde que tá Essa porcaria Configurar É Uso de dados App Vamos ver se ele tá executando aqui App do Google Blá 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 Cadê os services Aqui ó Google Play Services Cliquei Mostrar notificação Gerenciamento Gerenciamento de pesquisa Não Não é isso daqui Vou deixar aqui ó Não Se eu desativar Ele vai foder tudo Bom eu não sei cara Por que que ele ativou lá Porque ele tá aqui Parado né Olha ele não tá nem Nem acionado Tá vendo Meio bosta né Esse aplicativo Que tentou Fazer alguma merda Não tá nem pra iniciar Automático Tenho aqui na Gestão de energia Posso mostrar pra vocês aqui O pré carregados Não tem nada Pré carregados Todos os aplicativos Só tem o Minimove Que nem sei de onde que vem Essa porra Mas tá escrito aqui Parado Todos os aplicativos Estão negados Até o próprio do Do Google Services Lá Ele tá aqui em algum lugar Que eu não sei Deixa eu achar aqui Que eu não coloquei ele Pra Pra estartar Infelizmente ele acabou Estartando Sei lá como Bom galera Enfim Acho que é isso que eu tinha Pra reclamar Pra testar Deixa eu fechar As abas aqui Voltar pro Mobile Manager Vamos ver aqui Detalhes de uso Hoje É infelizmente É só esse negócio Aqui Mas Sei lá Que porra é essa Aqui O negócio Tá desligado E tava gastando No fundo Então Então Não sei mesmo O que 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 aconteceu Com esse aplicativo Maluca O próprio sistema Do Android Aqui De fundo Ele gastou Também Mas Como não Como não dá Pra desligar Esse daqui Que é o Android De fundo Não tem como Fazer nada Então Fudeu Né Aí o que que eu vou fazer Eu deixei A parte de localização Aqui que é o GPS E tudo mais Deixa eu mostrar pra vocês Hoje eu deixei ele desligado Eu acho que eu vou manter ele desligado Assim também É Cadê localização Aqui ó Ó Localização Eu deixei ele desligado Certo Ele usa aqui Google Play Services Né Mas eu deixei ele desligado Pra ver se ele estaria gastando É Bateria Ou não Eu vou consultar o saldo De novo Pra ver se Descontou Aquela Entradinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó 9,46 Beleza Agora eu vou ligar O Localizador Ó Liguei Vamos deixar ligado Aí Tá com uma alta Precisão Alta precisão Galera Que que ele faz Ele usa A Rede do celular Ele usa o GPS Ele usa o Wi-Fi Certo Economia de bateria Ele usa somente As redes de celular E É Wi-Fi E só o GPS Ele vai usar o GPS Do próprio celular Entenderam Agora vamos ver se isso daqui Vai gastar Algum crédito Porque pra mim Quando você entrava E navega na internet Ele já Fode E já desconta direto Mas Eu estou usando Não o 4G Eu simplesmente conectei Na rede H Tem alguma coisa Certo Porque ele dá Ele dá alguns números Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele dá Em cima Eu não sei se vocês vão perceber Aqui onde que você tem Um negócio do Wi-Fi Ele dá ali É Uma mensagem Deixa eu desligar o Wi-Fi Ele dá uma mensagem Pra mim Deixa eu tirar essas mensagens Daqui Quer ver ó Eu vou acionar aqui O pacote de dados Vou dar um OK E vocês vão ver Que vai ficar ali ó Um H Era pra estar 4G aqui Não era pra estar um H Estão vendo aqui ó Esse H é da rede Edge Ou da rede Baixa Eu não sei se eu consigo acessar Se eu consigo jogar Se eu consigo ter acesso à internet Nisso daqui Ou se tá limitado O que eu sei É que assim Não teria como É Fazer alguma coisa E como ficar A parte de uso de dados Né Aqui no celular Ele pega Desde sempre Então desde o que eu acessei aqui Quando eu tava descontando meu crédito Ele não vai pegar A data de hoje Mas eu não tô tendo acesso É Ao Ao 4G Não sei se eles bloquearam Meu acesso ao 4G Mas só fica Porra de um H aqui Eu posso falar Pra Pra minha namorada ali Levar o celular lá fora E verificar Se vai ficar só nessa rede Do caralho Entendeu Porque Não é pra ficar Nessa rede aqui É pra ficar na Na rede 4G Ou Se eu conectar na 4G Eles me descontam Só se for isso Mas não sei se os caras Seriam malucos O suficiente pra fazer isso Porque se eu tenho 4G É pra usar 4G Então eles bloquearam Meu 4G Ó Tô consultando o saldo De novo Ó 9,46 Certo Porque tá na rede H Não sei se conecta na rede H Não sei se funciona Se eu vou conseguir ter acesso A internet aqui É Deixa eu ver se tá Consumindo crédito Pelo meu Asus Mobile Manager Ó Tá consumindo dados Google Play Services Que eu deixei pra desabilitar Esse maldito Tá consumindo E o Android também Não sei por que Porque ele tá desligado Não sei se é algum bug Eu posso ligar ele aqui Ó E posso desligar ele de novo Tá vendo Tá desligado Mas eu não sei se eu consigo navegar Eu posso tentar aqui Fazer a abertura de um jogo Eu vou abrir um jogo Que é online Só pra vocês verem aqui Bem rápido Que é esse carinha aqui Vou deixar abrindo aqui Vamos ver se ele vai carregar Se ele travar em 50 É porque desabilitaram meu 4G Ó Eles desabilitaram meu 4G Ou minha internet Tá vendo Fizeram o bloqueio da minha internet Mesmo que eu coloque E uso o pacote de dados Ó Pra você ver como a tia é falcatrua Aí eu vou ter que ligar lá E vou ter que falar Cara o que vocês fizeram Vocês desabilitaram minha internet Tô tentando conectar na internet aqui Vocês estavam descontando Erroneamente E olha aí Meu jogo não funciona Ó De novo Tão vendo Agora eu quero jogar E não posso Porque simplesmente Eles bloquearam Meu acesso à internet Porque era minha internet Que tava gastando Deixaram eu só com esse H maldito Fazer o que cara É ridículo Infelizmente Paciência Aqui diz ó Que o Facebook O Messenger Foi tentado usar Tão vendo aqui ó Facebook Google Messenger Dados Provavelmente Vai funcionar Agora Eu vou tentar Entrar aqui No WhatsApp Vamos ver se o WhatsApp Funciona Que dizem que é de graça E não sei o que E blá 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 E vou mandar uma mensagem aqui Vamos ver se vai dar certo Vou mandar um smile O smile tá pra sair ali ainda Ó Que legal Bloquearam minha internet Em vez de Coisar Tão vendo Ah a resolução é bloquear Sua internet Não foi a mensagem Que bosta Eu vou Leve ele fora ali E veja se muda pra 4G Lá em cima Ou seja Tiraram meu acesso 4G Do chip 4G E agora Tá dando essa merda Ou seja Ah a gente vai cortar A gente vai bloquear Tua internet Porque você tá usando E assim não vai ser mais descontado Cara Tipo Puta que pariu Cara O WhatsApp é de graça Mas eles bloquearam Vai tomar no cu a ti Entendeu Vou ter que ligar E falar Gente Vocês tão bloqueando minha internet Hã? Ó Ela falou que ficou no 3G Lá fora E a mensagem ainda não foi A mensagem do WhatsApp Ou seja Eu tenho um chip 4G Funcionou aqui só na Edge Mas eu vou testar ainda Em outros locais Se pegou 3G O sinal lá fora Bom Já é um benefício Ó Daí ela tá falando Que ainda não pegou mais O 4G O interessante É que assim Se não tiver sinal Eu até entendo Né Se não tiver sinal E etc Porque o 4G É meio bosta Mas eu vou fazer o seguinte Pessoal Pra não ficar enrolando O vídeo tá muito grande Eu vou terminar de testar E terça-feira eu volto Se funcionou o 4G Se não funcionou Porque eu sei que ali No centro Onde eu trabalho O 4G funciona Se ele não conectar no 4G Eu vou ficar muito puto Então é isso Eu peço desculpa Mas eu tô muito indignado Por isso que eu fiz um vídeo grande Pra comprovar Que agora A princípio Eles não estão descontando Mas bloquearam A princípio Também Meu 4G Que ontem Aqui em casa Funcionou o 4G Normal E agora só tá E eu posso pedir Você tem Você consegue conectar No pacote de dados Do teu celular Marene? Pra ver se o teu funciona Pelo menos o 4G O 4G Deixa eu testar aqui Ó O celular dela é igual o meu O chip é 4G E o dela a gente não fez nada Vamos ver se No mesmo local Muda pra 4G ali É o pontinho Certo? Vamos Porque assim Esse é o último teste Então Dois aparelhos idênticos Com o chip igual Ah O dela tá H Aqui ainda Ó O dela tá H Eu vou mandar uma mensagem Uma mensagem de Watts Aqui Não sei onde é que é Watts Nessa porra de celular dela Aqui achei Vou mandar uma mensagem Vou mandar um smile 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 com raiva E vamos ver se o smile Ó O smile dela saiu Tá no H No dela Olhem só isso Tá no H E o smile foi Foi enviado Tão vendo? Tão vendo ali? Foi enviado Só deixa eu confirmar Aqui ó Não tá no Wi-Fi E tá com o pacote de dados ativo Então a Tim bloqueou Alguma coisa Pra eu não usar a internet Eu vou ter que ligar lá E reclamar Porque minha mensagem Ainda ó Não recebi a mensagem dela Ó Não recebi E ela enviou vários de teste Ó Tão vendo? Que bosta Cara Que bosta É um lixo E vou ter que ligar lá E perguntar o que aconteceu Tipo Vocês estavam descontando E vocês me bloquearam a internet Que agora quando eu quero usar Não funciona Que bosta Cara Ridículo né Ridículo Bom gente É isso Eu volto com outro vídeo E por enquanto fui E eu vou ligar lá Enchendo o saco dos caras lá Falou